Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de interiores e sustentabilidade. E hoje eu trouxe para você cinco ideias para você transformar o quarto do casal ou o seu quarto também mais sustentável. Você aplicar a sustentabilidade e deixar ele com o ar mais sofisticado, mais moderno, aconchegante, mas também ser sustentável. A pessoa de uma forma mais consciente para transformar o quarto do casal. Bom, se você chegou por aqui agora, eu sou a professora Nadia Mato, sou design de interiores, também gestora ambiental e especialista em design sustentável. E tenho trazido muito conteúdo voltado ao design de interiores e também ao design sustentável, à sustentabilidade, para a gente pensar de uma forma mais consciente quando a gente vai pensar numa reforma, numa decoração, o que a gente pode trazer de novidade, seguindo as tendências também, o que você gosta, mas de forma mais sustentável. Vamos lá, antes da gente começar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação sempre que sai um vídeo novo, que eu vou trazer bastante conteúdo sempre voltado a esse intuito, né, do design e da sustentabilidade. Todas as terças e sextas tem vídeo novo às 19 horas aqui no canal. E também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com amigos e com familiares. Bom, vamos lá, vamos ver então aqui como a gente pode transformar nossos espaços, como você trazer o design sustentável e transformar o quarto do casal em uma parte mais acolhedora e mais aconchegante. Fica ligado aí, acompanha essas dicas que você vai se surpreender. Bom, vamos lá. Uma das ideias que eu trago para você é sempre a gente pensar nos móveis, né? Se você vai iniciar agora, se você é recém-casado, ou se você já tem um ambiente, a gente pensar nos móveis como deixar isso mais sustentável. E a gente buscar sempre por materiais mais ecológicos, certificados. A madeira, o MDF principalmente, que sejam certificados, que tenham certificação FSC, que cuida aí da certificação do manejo, da retirada da matéria-prima, né? Se vai ser reflorestada essa nova floresta, o que vai ser feito dessa matéria-prima. Então, precisa realmente estar com essa certificação, tá bom? E entre outras, né, que a gente encontra nas indústrias. Mas você também pode procurar madeira ecológica, a madeira plástica, que também está entrando no mercado e está super em alta. E você nem vê a diferença entre ser uma madeira real, uma verdadeira madeira, né, ali retirada do meio ambiente, ou uma madeira plástica, que é feita a partir de material reciclado. Elas são idênticas. E tem uma vantagem quando a gente pensa em madeira ecológica, em madeira plástica. Elas não precisam de tanta demanda de limpeza, de manutenção, principalmente. Você não precisa ficar passando verniz, você não precisa ficar passando ali óleo para manter essa madeira por muito tempo. Então, ela é mais leve, mais fácil até de manusear, como o MDF, em vez de uma madeira natural, uma madeira mais pesada e mais robusta, tá? Então, vale a pena você apostar nisso daí. Fica super leve, fica muito bonito, e você nem nota a diferença. E traz esse custo-benefício, né, que você investe, mas você vai ter ela por um longo período e vai ser muito mais fácil de você manter esse material em casa. Claro que a madeira também tem esse benefício de durabilidade, mas a gente precisa ficar fazendo manutenção constantemente para que ela permaneça intacta, não traga fungos, não tenha umidade, em muitos outros itens que pode acontecer com essa madeira mais natural, tá bom? Então, você pode ver, eu vou mostrar para vocês aí nas imagens algumas opções que você pode estar investindo para que você seja mais amigo do meio ambiente, para que você pense de uma forma mais consciente, além de transformar os espaços que sejam muito mais bonitos e mais aconchegantes, tá? E você pode investir também no bambu. Ele é um tipo de recurso natural que a gente fala, né, que é abundante na natureza, ele se renova muito rápido. Então, você pode usar o bambu também, além de outros materiais naturais que também têm abundância no nosso meio ambiente, que podem ser retirados de forma mais consciente, tá bom? Então, invista sempre, mas busque empresas responsáveis que realmente têm essa certificação. E aí, você pode apostar sempre nas paredes, você pode fazer lambri, né, que é meia parede revestida ali, fazer como se fosse os bozerris também, que estão super em alta. Então, tem várias formas de fazer uma cabeceira, né, que você pode fazer de madeira, ou pode ser toda revestida também de madeira ecológica, de madeira mais sustentável, e também pode ser de MDF. Algumas indústrias já têm certificações desse MDF para não ter produtos, compostos orgânicos roláteis, nem ter compostos químicos que vai estar emitindo no espaço, tá? Então, aposte nesse tipo de material. Você pode também trazer para o mobiliário, você pode também investir no guarda-roupa, você pode trazer na estrutura da cama, em vários pontos, você pensar nesse imóvel mais estruturado e mais ecológico. Outra ideia é você fazer a reutilização de objetos, ou até mesmo de reutilização do que você já tem. Talvez investir ali no upcycle, você fazer uma reforma, trocar a cor, dar uma reformulada nos objetos que você já tem, nos móveis que você já tem. Mas também você pode pensar na reutilização de produtos que seriam descartados, como, por exemplo, os pallets, os caixotes, e também garrafas de vidro, entre vários outros itens, que também faz parte da sustentabilidade, e a gente reutilizar aquilo que seria um resíduo jogado no meio ambiente, um resíduo sólido, tá? Mas se você não quer, não curte essa ideia mais do eco-design, de fazer reutilização, você pode procurar por itens, até mesmo de madeira, de vários outros tipos de materiais, em imóveis usados, ou você pegar por doação, ou você reutilizar realmente aquilo que você já tem. Porque às vezes você faz um investimento muito menor, você reformando, reutilizando do que você comprando um novo, que muitas vezes vai durar aí pouco tempo, comparado ao item que você já tem, tá? Você pode ver isso também para o guarda-roupa, para a poltrona, se você tiver no quarto, um baú que você tiver, com os baús mais antigos. Você pode buscar também em antiquários, se você gosta dessa questão mais atemporal, e é muito mais sustentável a gente pensar nesse sentido, de usar coisas mais antigas e mais retrô, né? Eu tenho até um vídeo falando sobre como você aplicar o design atemporal, que ele é super sustentável, tá? Está aqui em cima, mas assiste esse aqui, depois se você quiser vai lá e assiste, para você aprender mais sobre o estilo atemporal, sobre o design atemporal, tá? E você pode usar também esses caixotes de feira, esses paletes para fazer prateleiros, para fazer uma cabeceira de cama, e tem também no mercado, já algumas empresas estão desenvolvendo aquela questão de araras, né? Não é um guarda-roupa todo fechado, todo estruturado, que às vezes a gente não tem espaço para poder trabalhar isso, e você pode pôr naquele ar mais leve, feito de araras, e você pode usar os caixotes como prateleira, sapateira, mas eu te dou uma dica muito importante. Se você quiser buscar por esses itens, como os paletes e os caixotes de feira, busque sempre aqueles que estão mais limpos e mais novos, porque quanto mais usado, essa madeira, ela é rústica, ela é fielpuda, ela solta aquelas farpas, e ali vai criando bactérias, juntando mofo, e você vai acabar trazendo isso para dentro de casa. Então, se você for pegar um que já foi utilizado, lixe muito bem, faça um tratamento desse material, faz a invernização dele para você trazer para dentro de casa. Isso é muito importante, porque em vez de você estar pensando de uma forma sustentável, você vai estar prejudicando a sua saúde, tá? E aí você também pode usar itens como garrafas de vinho, garrafas de vidro, para utilizar como decoração, como um vaso de planta, ou também para você colocar iluminação. Pode ser aquelas iluminações de LED, que você faz aquele ar mais aconchegante, ali mais destacado de uma decoração. Tudo em vários itens que você pode buscar informação para você fazer a reutilização desses objetos e deixar o seu quarto mais sustentável, mais amigo do meio ambiente, tá bom? E se você não tiver muita prática, né? Essa questão mais manual de refazer, né? De transformar esses objetos, busque pelos artesãos, pelo que você tem na região. Eles sempre estão desenvolvendo alguma coisa de reutilização, que às vezes a gente nem percebe que foi um produto e virou outro, mas que você consegue adquirir num preço bem legal e também apostar no que você tem da sua região. Isso é um dos tripés da sustentabilidade, é pensar no social e você envolver aquilo que tem no seu estado, na sua região. Em vez de você estar comprando uma coisa de plástico, uma coisa poluente de outro país, fazendo todo esse transporte marítimo, você trazendo de outro estado, talvez, mas focar sempre no que você tem na sua região e itens decorativos, tá? Por exemplo, num macramê, numa peça de cerâmica, então vale a pena você apostar nesses itens de decoração, tá bom? Outra ideia que eu te dou é sempre a iluminação e principalmente abusar do que a gente tem em abundância o dia inteiro, o que é a iluminação solar, é a iluminação do sol, o que a gente chama de iluminação natural. Então você ter essa maior incidência, fazer com que essa iluminação entre mais no espaço. Caso você tenha e possa fazer a troca, se a esquadrilha, a janela for pequena, você aumentar essa janela para receber maior incidência de luz natural e também já aproveitar para receber a ventilação natural, você pode fazer a troca ou até mesmo por uma porta antes de você sair para uma área externa. Caso você não consiga, seja apartamento, alguma coisa assim, você pode usar os espelhos, por exemplo, de forma mais, vamos dizer assim, estratégica para que você aumente a sua luminosidade natural dentro do espaço. E também você pode usar as cores mais claras, porque você tem essa incidência de iluminação natural, ele amplia mais o espaço, então quanto mais clara for as cores dentro do ambiente, maior esse recebimento de iluminação natural. Então você tem essa iluminação natural pelo dia todo. Isso vai te auxiliar também no custo aí de energia, no gasto de energia mensal, que você vai estar sempre com a luz ligada e também beneficia para a ventilação natural, que é você receber essa ventilação externa em vez de você usar a ventilação mecânica, que é por meio de ar-condicionado ou por meio também de ventiladores. E aí você tem um custo maior na conta de energia, então isso é ser sustentável, você minimizar esses gastos que a gente tem aí todo mês com energia, tá bom? Então você fazer com que essa iluminação natural entre mais para dentro do espaço. Além de tudo, o sol tem um grande benefício de fazer a sepsia do espaço, principalmente quarto do casal. Por quê? Ele entrando no espaço, ele faz essa sepsia, principalmente do colchão, dos tecidos, você não tem a umidade presente, então ele retira toda a umidade do ambiente de uma forma mais natural. Então tem vários benefícios para a nossa saúde também, tá? E se você for, tiver uma cortina de blackout, deixa ela totalmente aberta o dia todo, use só no período noturno se você gosta ali do espaço mais escuro para fazer o relaxamento, para descansar à noite. Mas também você pode optar por cortinas de tecido natural, que são mais leves e você tem a sua privacidade e você consegue também receber essa iluminação natural durante todo o dia. E as persianas, que são duplas, você já deve ter visto no mercado, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui para mim os comentários que eu te ajudo. Elas são duplas e tem um tecido mais fechado, uma trama mais fechada para você fechar tudo para o período noturno, por exemplo, ou se você quiser maior privacidade, mas ela também tem a trama mais leve que você abre tudo e você consegue ter o recebimento da iluminação natural maior do que se você tivesse uma cortina de tecido mais pesado, tá? Então busque por cortinas mais leves, que vai te facilitar muito você receber essa luz natural, tá bom? Outra ideia, claro, é sempre trazer a natureza para dentro de casa, né? E principalmente para dentro dos quartos. É você trazer realmente plantas para dentro do espaço, as plantas naturais, tá? Elas têm o poder de purificar o ar. Eu também já fiz um vídeo sobre as plantas e os benefícios que elas trazem para dentro dos ambientes. São várias dicas e vários tipos de plantas que você pode trazer para dentro do espaço para melhorar esse ambiente. Também está aqui em cima, é só clicar se você quiser assistir, vai lá e assiste depois, tá bom? Para você entender como as plantas funcionam dentro dos espaços. Mas é bem válido você trazer as plantas para dentro, que ela vai te mostrar esse ar mais aconchegante, elas são, principalmente as plantas que são mais fáceis de cuidar, são de se fazer grandes manutenções, mas ela faz a purificação do ar, deixa mais aconchegante, traz essa natureza para dentro do espaço, você vai se sentir muito melhor e oferece vários benefícios para a nossa saúde física e mental também, tá? De você estar incorporando sempre a natureza dentro dos ambientes fechados. e escolher as plantas, claro, que sejam para interiores, para ambientes internos, como a espada de São Jorge, por exemplo, que ajuda a filtrar o ar e ela também se adapta muito a ambientes fechados. Você pode usar também o liro da paz, que ela dá flor, sempre deixá-la próximo da janela para ela receber um pouquinho dessa luz natural, não pode ser incidente, mas receber a luz natural. Pode ser também a jiboia, que ela tem aquele caimento, fica muito bonito, tá? Para você colocar no ar prateleiro, em cima da TV ou até na cabeceira da cama, tá bom? Então, tem várias plantas que você pode trazer e trazer essa questão mais natural. Se você tiver um espaço um pouco maior, talvez optar por uma parede mesmo, verde, que seja ali, não precisa ser um grande espaço, mas trazer uma parede de plantas naturais vai melhorar a umidade do espaço, vai trazer maior, melhorar a ventilação e também trazer melhor bem-estar físico e mental para você, tá bom? Uma opção também que você pode fazer na hora que você trouxer as plantas é tirar aqueles vasos de plástico preto, geralmente escuro, mas trazer os vasos de cerâmica, porque quando você molha a planta, ele umidece e também melhora a umidade do ar, tá? Além de tudo, se for da sua região, você tem essa pegada mais sustentável também da cerâmica. E o item mais importante que a gente fala que realmente traz aquele aconchego, aquele bem-estar dentro do quarto é os tecidos mais naturais, são os tecidos que sejam realmente sustentáveis, tá? Tem vários no mercado que a gente fala, né? O tecido de algodão, de linho, tem ratão, você pode cisar, você pode trazer isso para dentro de um, para colocar num tapete, tem também, você pode trazer o linho, o algodão para as cortinas, para os tecidos da cama, né? Para o jogo de cama, você pode colocar uma colcha de algodão, você pode usar uma manta de um tecido mais natural, também pode ser um linho, pode ser um algodão, e isso tudo beneficia não só o meio ambiente, mas também você, porque você tem as texturas, você tem um aconchego desse tecido mais natural, tá? Então, você pode trocar as cortinas sempre por esse tecido mais natural, os tapetes e almofadas, você pode misturar entre linho, entre tecidos, entre crochê, também os tapetes de sisal, como eu falei, de ratão, então tem vários materiais mais naturais, tecidos mais naturais que você pode incorporar dentro do quarto, e você tem essa pegada mais sustentável, tá? E tem o benefício, né, que você tem por um longo período, esses tipos de tecido duram mais tempo, você pode lavar com mais frequência, porque eles têm uma maior durabilidade do que o tecido sintético, tá? E o sintético, ele pode soltar pelo, te gerar alergia, e o natural não vai oferecer esse problema para você, tá? Tem materiais também, tem tecidos, perdão, no mercado que também são ecológicos, mas cuidado com esse tipo de tecido, alguns têm mistura de plástico e algodão em roupas, em roupas de cama, e aí o que que acontece? Qual que é o problema disso? Você, quando vai fazer a lavagem desse produto, desse material, você também vai estar soltando ali microplásticos que vai entrar na água, vai sair pelo, né, entrar no lençol freático e vai acabar poluindo o meio ambiente, tá bom? Então você vai estar descartando em pequenas quantidades ali esse microplástico, então procure realmente materiais, se você quiser, esses tecidos mais ecológicos que realmente tenham a certificação e a garantia de que, como ele foi feito, como ele foi trabalhado, para que ele não faça, não gere um problema também futuro, que aí eles vendem como sustentável, mas no futuro ele vai gerar uma poluição ao meio ambiente e talvez até te fazer mal, te criar algum tipo de alergia, principalmente nas roupas de cama, tá? Então procure sempre esses tecidos mais naturais do que o sintético, o algodão, o linho, sempre é muito bem-vindo, tá? E também a gente tem no mercado já o algodão orgânico, ele tem, recebe menos pesticidas, ele tem todo o trabalho mais manual, um cuidado diferenciado do que o algodão comum, só que você precisa tomar consciência de que ele é um pouquinho mais caro, mas você tem o custo-benefício dele não estar prejudicando o meio ambiente e também ser mais durado, tá bom? Então prefira sempre esses tecidos também para as cortinas, para as almofadas, para a roupa de cama e até mesmo para o seu vestimento, procurar esses tecidos mais naturais do que os sintéticos, tá bom? E aí, o que você achou? Gostou dessas ideias? Eu espero que sim, espero que você consiga implementar no seu quarto também para ter esse aconchego dessas questões mais naturais e da natureza e também ser sustentável e amiga do meio ambiente. Se você curtiu, gostou do conteúdo, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida de como trazer isso para o seu quarto, como que você vai buscar por esse tipo de materiais, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo com amigos, com familiares para que a gente faça com que essa consciência mais verde se expanda, que todo mundo entenda a diferença entre você ser sustentável realmente e você não precisa seguir um estilo único e tem várias formas da gente trazer de uma forma do design sustentável e da decoração sustentável, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, já clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo todas as terças e sextas tem vídeo novo às 19h sobre design interior, sobre decoração e sobre sustentabilidade, tá bom? Obrigada por você que ficou até o final, a gente se vê no próximo vídeo.